Olá, muito boa noite. Recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta para um aumento na expectativa de vida da população. A projeção atual é que os brasileiros vivem em média 74,6 anos. Para os gaúchos, a expectativa é um pouco maior, 76,6. Segundo o IBGE, a tendência de envelhecimento da população ganhou força nos últimos anos e o Brasil caminha para se tornar um país de população majoritariamente idosa. Dados como esses apontam para uma mudança na cultura e numa melhor aceitação da velhice. Para analisar o tema, convidamos para o Frente a Frente de hoje o médico Nilton Luiz Terra, doutor em Gerontologia e diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo, contamos com a presença das jornalistas Laura Medina, apresentadora da RBS TV, Clarissa Barreto, repórter da Cartola, agência de conteúdo, e Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE, às 9 da noite. Primeiramente, doutor Nilton, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Doutor, para começar, a gente falou, falei agora na abertura, sobre o aumento da expectativa de vida da população. Hoje, 12,6% da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 anos. Daqui a 50 anos, esse índice pode chegar a um quarto da população. O Brasil está preparado para atender a este público? Eu penso que não. O fato de nós termos um aumento da expectativa de vida não é sinônimo de envelhecer melhor. O Brasil envelheceu muito rapidamente. Essa média que você citasse no início de 74,6 anos, há bem pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, não chegava a 64. O Brasil, de 1970 para os anos 2000, envelheceu muito rapidamente. E esse rápido envelhecimento, eu diria assim, que pegou os responsáveis pelo setor de envelhecimento, pegou os gestores, as políticas públicas, despreparados. Ou seja, não existe ainda no país, nem nesse estado, uma assistência ou uma política adequada para preparar que essas pessoas envelheçam bem. Por isso que eu disse, o fato de ter uma expectativa de vida de 74,6 anos, e essas projeções que você está comentando para daqui a 50 anos, vai exigir um esforço enorme dos gestores e de novas reformulações das políticas públicas para fazer com que essas pessoas envelheçam bem, com qualidade de vida. Tem uma coisa importante também nesse dado que você colocasse. 74,6 anos é expectativa de vida. Mas existe um cálculo da Organização Mundial de Saúde que no Brasil a expectativa de vida saudável está em torno de 60 anos. E quando eu falo expectativa de vida saudável, é aquele indivíduo que já tem algum grau de incapacidade ou já perdeu a autonomia. Não pela presença ou não de doenças. Então a resposta é, o Brasil não está preparado, nós não sabemos o que fazer com essa população e não sabemos e não temos condições de propiciar uma vida mais digna para essa população. E doutor Nilton, se fosse começar a consertar ou arrumar a casa para, quer dizer, esperar o que na verdade já está acontecendo, né, que não é futuro, é presente, o que o senhor acha que a primeira coisa que realmente precisa ser feita de uma maneira mais imediata, que o senhor acha que é fundamental? A grande preocupação da Organização Mundial de Saúde é que essa população envelheça com autonomia e com independência, ou seja, funcionalmente bem. Ou seja, nós estamos envelhecendo? Estamos. Todos nós estamos envelhecendo. 74,6 anos. Nós precisamos chegar aos 80, 90 ou 100 anos, e no último censo nós já tínhamos um número significativo de centenários. A população, segundo esses dados do IBGE, a população que mais aumentou percentualmente foi a população nonagenária. Qual é a preocupação? Já que nós não podemos fazer ainda nada contra o processo de envelhecimento, nós não temos ainda nenhuma intervenção que possa evitar esse processo, o que nos resta no dia a dia? Fazer com que esses anos se juntem de qualidade, saudáveis. E aí começa, na minha maneira de ver, na minha opinião, obrigatoriamente, pela prevenção das doenças que incisem na velhice. Quer dizer, se eu puder colocar em prática, implementar algum programa preventivo para que o indivíduo envelheça sem doenças, eu diria ter que ser utopia. Mas seria uma solução. Se eu não conseguir a prevenção primária, quer dizer, evitar que o indivíduo seja portador da doença, que possa incapacitá-lo, que eu faça o que nós chamamos de prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico o mais precoce possível da doença X, para que ele possa, repito, envelhecer funcionalmente bem. Então, a minha resposta é a seguinte, passa obrigatoriamente por uma prevenção das principais doenças que incidem na velhice. Eu não falaria do aspecto econômico e nem social. Até podemos comentar durante o programa, enfim, não é muito a minha área, mas eu fico mais no aspecto geriátrico, vamos dizer assim, no aspecto das patologias. A minha resposta seria essa, a minha solução seria essa. Eu digo, nós precisamos de políticas públicas para dar uma assistência melhor para a população que está envelhecendo, aí eu não vou considerar os 60 agora. Eu vou considerar aquela população que está em processo de envelhecimento como nós. Então, assim, esses cuidados de ordem preventiva deveriam, na minha opinião, começar em idades ainda bem precoces, para que o indivíduo tenha esse envelhecimento mais saudável, com qualidade de vida, com mais dignidade, enfim. Seria essa a minha resposta. Doutor Newton, a gente sempre vê esse lado da questão da pública também, mas tem a questão da responsabilidade individual, que hoje as pessoas precisam se dar conta disso e buscar esse tipo de prevenção também, porque cada um é responsável por si. Então, nesse processo do envelhecimento, e quando se fala buscar um geriatra, consultar pela primeira vez um geriatra, e isso pode ser a partir de que idade? Bom, Laura, o processo de envelhecimento, segundo alguns estudos, inicia em torno dos 28, 30 anos. A partir dos 28, 30, já começam a ocorrer modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas, claro que num primeiro momento não são tão perceptíveis, não são tão nítidas, mas que vão ocorrendo. E esse processo é contínuo, progressivo e, infelizmente, irreversível. Ora, se eu começo a envelhecer em torno dos 28, 30 anos, eu sugiro que as pessoas já comecem essa preocupação a partir dessa idade. E se o indivíduo tem uma história familiar importante, o que eu quero dizer com isso? Meu pai faleceu com 40 anos de câncer de próstata. Meu pai faleceu com um infarto do miocárdio na quinta década da vida. Então, eu sugiro, já que a preocupação é a prevenção das doenças que existem na velhice, que esses cuidados de ordem preventiva ainda comecem com cuidados anteriores. Exageradamente falando, eu diria que isso deveria começar aos 20 anos. E não sei se precisaria ser, Laura, necessariamente um geriátrico. Mas todo adulto, a partir dos 20 anos, deveria procurar um profissional para já começar a fazer os seus exames, fazer essa avaliação inicial, e depois o intervalo entre as consultas vai depender dessa primeira avaliação, e a partir dali já receber aquela orientação. Uma coisa que você citasse que eu gostei muito. Nós, como médicos, procuramos a melhor orientação possível. como é que o indivíduo vai administrar a sua saúde? Não depende de nós. A obrigação dos educadores sociais é de transmitirem, não é? Essas informações, vamos dizer assim, para que ele tenha essa velhice bem sucedida, com qualidade, enfim. Como é que ele vai administrar a sua saúde? Não depende da gente, depende dele. Na realidade, isso é bem que eu acho que deve ficar claro até para o telespectador, todos nós vamos envelhecer. O tipo de velhice depende da gente. Eu escolho o tipo de velhice que eu vou ter. Ou eu opto por um envelhecimento saudável, tranquilo, ou torno essa fase da minha vida um inferno. Mas, doutor, tem uma questão que me parece que sempre tem sido atônica, que é, temos que fazer prevenção, temos que nos preparar, temos que prevenir doenças. Mas já se sabe que, ao mesmo tempo que a gente vive muito, vai viver mais, também as doenças vão estar em boa parte dessa etapa de envelhecimento. E eu gostaria de saber do senhor, assim, tem doenças e elas vão chegar. Essa questão de lidar com o adoecimento, que faz parte desse envelhecimento e dessa vida prolongada, essa é uma questão que o senhor acha que há uma barreira, as pessoas, além de não se preparar, elas também não aceitam que vão ter doenças, vão ter que lidar com essa doença e por um período aí que a gente pode pensar em 20, 30 anos, digamos, alguém que vive até os 90, a 100. Eu queria saber, do ponto de vista médico mesmo, quer dizer, isso é uma questão que me parece que, e aí, claro, tem toda a rede de seguro, saúde ou de proteção, seja público ou privado, que é uma questão que eu acho que a gente acaba meio que fugindo, eu não tenho essa impressão. Se fala em prevenção, prevenção, tá, mas, ok, mas vai ter que lidar com problemas, né? Tá, uma coisa importante, velhice não é sinônimo de doença, ainda que essas alterações que eu acabei de comentar, morfológicas e fisiológicas que ocorrem, deixam o organismo mais vulnerável, e essa vulnerabilidade, evidentemente, que vai predispô-lo a doenças, não quer dizer que ele vai adquiri-las. Ou seja, quando se fala em prevenção, eu posso ainda me tornar um nonagenário saudável. Claro que eu estou mais propenso, evidente, que à medida que eu vou envelhecendo, eu fico mais propenso, mas não quer dizer que eu vá adquiri-las. 30% das doenças que incidem na velhice têm um componente genético. Então, assim, de repente eu tenho uma história familiar de uma doença conhecida chamada pressão alta ou diabetes. Meu pai teve, a minha mãe teve. Não quer dizer que necessariamente eu vá adquirir essa doença. Eu posso, através, de novo, do meu estilo de vida, driblar essa minha tendência e não me tornar diabético na velhice. Então, isso é bom, eu acho que é interessante ressaltar para o telespectador que velhice não é sinônimo de doença. Eu estou mais propenso? Sim. Claro que tem algumas que não são passíveis de prevenção e aquelas realmente eu vou adquiri-las. Eu acho que é bem o que você está citando. Se essa doença não é passível de prevenção, o que eu posso fazer? Tentar adiá-la. Então, de repente, eu posso, durante a minha vida, ter alguma conduta que eu possa adiar aquela doença que fatalmente vai ocorrer, que não é passível de prevenção. mas, repito, velhice não é sinônimo de doença. Eu posso ter uma velhice muito saudável e outra, ainda que tenha doença, como eu disse, eu vou fazer o diagnóstico precoce para tratá-la com o maior sucesso possível. Eu posso me tornar um nonagenário, um centenário saudável. Há bem pouco tempo atrás, todos vocês acompanharam, os telespectadores também, campeonato mundial de eletricismo master, onde nós tínhamos nonagenários competindo. Ora, esses centenários, ou quase centenários, nonagenários, são diferentes de nós? Claro que não. Será que essas pessoas têm uma reserva funcional que permita que elas, aos 90 anos, estejam competindo? Não. Não são diferentes de nós, nem dos telespectadores. São pessoas que, durante as suas vidas, muito provavelmente, incorporaram uma atividade física regular, fizeram isso, não é? Durante, eu sei a partir de que idade? Em cima dessa atividade física regular, provavelmente, todo um estilo de vida, não é? E muitos deles, eu tenho certeza, são portadores de algumas doenças. Mas aquelas doenças que são tratadas, não é? E que eles, e que não, assim, não estejam prejudicando a sua funcionalidade. Hoje, os idosos, são, vamos dizer assim, são melhor avaliados em termos de função do que pela presença ou não de doença. Então, mesmo que eu me torne, um hipertenso, um diabético, mesmo que eu tenha uma artrose, eu duvido que um atleta desse que participou não tenha uma osteoartrose, mas eles estão competindo funcionalmente bem com autonomia, com independência. Isso é o sonho da Organização Mundial de Saúde, que vai ao encontro do sonho de qualquer geriatra desse país, não é? De contribuir para que as pessoas tenham essa autonomia e independência na velhice. Então, diminuiu um pouco essa questão de a gente sofrer aqui no Brasil com doenças mais, digamos, tratáveis, um pouco mais comezinhas, digamos assim, ou os idosos brasileiros ainda sofrem muito com questões que já poderiam ter sido resolvidas, com problemas coronarianos que são passíveis de prevenção, né? A gente ainda está morrendo das mesmas coisas? Os gaúchos, que a maior causa da doença nos gaúchos tem a ver com o cardiorrespiratório, né? Excelente. Vamos dizer assim, hoje as doenças que mais matam os gaúchos são as doenças cardiovasculares, entenda-se, angina, infarto, a cérebro vascular, em segundo lugar, os acidentes vasculares cerebrais, popularmente conhecidos como derrames, em terceiro lugar, os tumores, e os mais comuns em mulheres, mama e útero, o homem próstata e pulmão, depois a quarta causa de morte nesse estado é a pneumonia.